Olá pessoal, Leone Oliveira, Plantas de Vida Verde, com mais um vídeo para vocês. Quero mostrar para vocês esses cinco vasinhos verdes quadrados que eu comprei essa semana, mas já replantei, e mais algumas plantinhas que eu ganhei, mudinhas de plantas que eu ganhei. Tá bom? Olha só, essa ponte eu trouxe do Rio Grande do Norte, eu já fiz um vídeo das plantinhas que eu trouxe do Rio Grande do Norte, mas como eu passei ela aqui para esse vaso novo que eu comprei, eu estou mostrando ela novamente. Ela está desenvolvendo muito bem aqui nesse vaso, gente, ela é bem rebelde, olha só o tamanho dos espinhos. Mas ela é bonita, está ficando enorme, olha como ela está enorme, linda, linda. E aqui também eu trouxe do Rio Grande do Norte, uma muda bem pequena, mas já está desenvolvendo, já está bem grandinha, bem gordinha, já soltou uma folhinha nova, está indo. Essa ponte, eu já vi ela pessoalmente com flores, ela bota umas flores vermelhas, pequenas, mas são bem lindinhas. Aqui também eu trouxe do Rio Grande do Norte, essa eufóbia trigona, uma pequena muda, eu acho, gente, que ela estava com uns 7 centímetros quando eu trouxe ela. Mas olha o tanto que já desenvolveu, faz 3 meses, né, que eu trouxe ela, olha o tanto que ela já desenvolveu. Dessa cinturinha para cima, ela já desenvolveu isso aqui. Olha como está lindinha, indo muito bem. Aqui, também coloquei esse cacto, que eu já tenho ele um tempo, eu ganhei esse cacto no cavalo, em uma pitaia, ele estava bem grande, mas a pitaia do apodrecimento eu coloquei ele na terra. E eu esqueci ele no sol por muito tempo, gente, ele sofreu uma queimadura embaixo, assim, uma queimadura grave, que ele começou a entortar demais o cacto, afundou a lateral do cacto, começou a entortar bastante, eu resolvi cortar e replantar, né. E está aqui, indo bem devagar, mas ele fica comprido, ele fica bem bonito. E aqui no vasinho, na parte de cima, eu coloquei essa espécie de oponte que eu ganhei da minha tia, eu já fiz um vídeo também mostrando ela, quando eu fiz o reprante dela, em um vaso vermelho de barro, né. Mas ela já estava bem grandinha, eu estava percebendo que ela já estava precisando de um vaso maior. Gente, meus cactos e minha suculenta, que está plantada em vaso muito pequeno, eu estou passando para um vaso maior. Eu estou montando ali um cantinho ali na lateral, o cantinho lá, eu já tenho um tempo, mas tinha vasos de vários tamanhos, pequenos, e eu quero passar todos eles para um vaso um pouco maior. Então, esse tamanho de vaso é ideal, lá, para o quanto que eu estou colocando. E aqui, vocês também já viram, né, o outro vídeo que eu fiz, das comprinhas dos vasos e do replante, mas eu coloquei ela aqui só para mostrar para vocês, gente, como um vasinho maior faz bem. Olha só o tanto de folhinhas que essa oponte está soltando, depois eu coloquei ela aqui nesse vaso. Ela não faz nem um mês ainda que eu coloquei. Olha a cor dela, como está bonita, está mais verde, e ela vive no mesmo local, pegando a mesma quantidade de sol, que antes de eu replantar ela para cá, ela estava um pouco amarelada e não estava mais soltando folhinhas novas. Olha como um substrato novo faz bem, como um vasinho maior faz bem para a planta, né? Essa planta, ela desenvolve muito se ela for plantada no chão. Já tive ela em um vaso, chegou a um metro de tamanho, já vi ela com mais de dois metros, já vi ela pessoalmente com mais de dois metros de altura, gente, plantada no chão. Então, a planta que cresce muito, desenvolve muito, ela sofre em vasinhos pequenos, né? E aqui nesse vasinho eu tenho essa espécie de espadinha, né? A mini espada, já está bem bonitinha. Eu vou replantar ela novamente. Eu tenho outras aí espalhadas e vou montar um vaso com ela. Gente, olha só, está vendo esse pó? Esse pó é canela em pó. Eu descobri que formiga não gosta de canela. E essa prateleira gosta de aparecer formigas. E uma vez por semana, às vezes no sábado ou no domingo, eu limpo as prateleiras e jogo canela nas prateleiras. Gente, afaste todas as formigas. Já faz um mês que eu estou fazendo isso. Está dando super certo. Não vem mais formigas para cá. Mas tem que ficar trocando, né? Limpando toda semana e colocando uma nova canela. Porque se passa muito tempo, né? A canela perde o cheiro, perde a eficácia e as formigas voltam. Não mata as formigas. Só afaste as formigas dos vasos, tá pessoal? Não mata, mas afaste. Está dando super certo aqui com as minhas prateleiras. E essa aqui também eu trouxe lá do Rio Grande do Norte. Essa pequena muda desta pele. Foi duas mudinhas bem pequenas. Mas olha só como está desenvolvendo. Olha o tamanho desse brotinho. Olha, já soltou um brotinho aqui no lado direito. Olha o tamanho. Está indo muito bem. Essa aqui vocês também já viram. Essa daqui eu já tinha ela. Mas eu quero mostrar um detalhe. Que ela está florindo, soltando flores. Olha os botões, gente. Olha. Está cheia de botões. Fecha uma flor e abre outra. Está desenvolvendo muito bem. Não está focando bem. Olha só. Mas está muito lindinho. Esse é o Hérnia Keniesis. Está indo muito bem. E aqui tem a outra. Eu também já fiz o vídeo mostrando, né? Só estava com uma florzinha. Essa aqui eu comprei lá no Rio Grande do Norte. Essa é o Hérnia. Essa é o Hérnia. Eu não vou falar o nome. É um nome grande. Não vou conseguir falar o nome corretamente. Com certeza. Mas eu vou deixar a foto com o nome aí no final do vídeo. Tá, pessoal? Olha só, gente. Está cheia de florzinhas. Está cheia de florzinhas. Olha só. Botões. Botões. Está soltando bastante flor. Desde aquele vídeo que eu fiz, que já mostrei para vocês, ela não parou mais de soltar flor. Olha, mais botões para abrir. Está indo muito bem, gente. Estou amando. E aqui quero mostrar esse clorofito que eu ganhei da minha amiga Cristina Bravin, lá da cidade de Resende. Eu ganhei duas mudinhas de planta delas. E aqui é uma delas. Lembra que eu plantei essa pequena mudinha em um vasinho de barro? E eu falava que ia esperar ela desenvolver mais para passar para um vaso maior? E passei. E ela se deu muito bem aqui no vaso de prástico. Porque mantém o substrato mais tempo úmido, né? O vaso de barro é muito poroso e seca o substrato muito rápido. E ela não estava gostando muito. Mas agora está lindo. Olha só, gente. O detalhe da folha. Lindo, né? Branco no meio e verde nas bordas. Mas eu tenho outra bem parecida. Eu vou te mostrar. Vou mostrar para vocês. Essa aqui eu ganhei da dona Marlene. É uma senhora que ela gosta de me dar algumas plantinhas. Essa aqui ela me deu o ano passado. Eu não sei, pessoal, se é um clorofito. Todo verde. Esse é todo verde. Está bem bonito. Olha o outro clorofito. Ela me deu esse aqui, é o mês passado. Ela me deu esse aqui, é o mês passado. Olha o detalhe da folha. É invertido, né? Esse é verde no meio e branco nas bordas. E esse aqui, branco no meio e verde nas bordas. Agora eu tenho os dois. Que legal. Aqui eu também ganhei da dona Marlene. Esse galho é dessa planta. Essa planta é leia. Leia rubra. Ela me deu um galho grande. Eu esperei enraizar. Depois eu cortei. Ali aquele está soltando já. Quero soltar as folhinhas novas. E aqui já está indo muito bem. Olha só. Também já está soltando raízes. Essa pequena muda também ganhei da dona Marlene. Olha, gente. É pieces, né? Eu acho que é uma pieces, também conhecida por tapete de rainha. É muito pequena essa mudinha que ela me deu, mas está indo bem. Também ela me deu com muito gosto. Duas mudinhas aqui, dessa begônia, gente. Mas eu não sei. Uma mudinha não deu certo, morreu. E ficou essa aqui só. Ela estava com três folhinhas. Mas aconteceu algo que eu não queria que acontecesse. Mas aconteceu no dia que ela me deu. Eu plantei, deixei aqui na mesinha, na cobertura. Só que era de tarde. Eu não lembrei que no outro dia, muito cedo, o sol batia na mesinha. Gente, quando eu lembrei que eu corri para pegar, as folhinhas estavam todas derretidas por causa do sol. E só essa ficou em pé, né? Está bem aqui. Espero que ela solte brotinho, porque eu quero muito essa begônia. E aqui... Eu ganhei da Luana. Foi a Luana que trouxe seis mudinhas de plantas para mim, gente. Eu estava esperando elas pegadas, envolver um pouco para mim mostrar. Mas só essas duas deu certo. Ela trouxe uma outra mudinha de pimenta, uma pequena mudinha de begônia, de outra planta. Mas não deu certo, só essa. Eu andei fazendo uma pesquisa rápida sobre essa aqui. É uma espécie de calanchoe e ela floresce. Eu vou também deixar o nome dela aí na edição do vídeo, tá ok? Aqui também é uma outra espécie de calanchoe que a Luana trouxe para mim, a mãe dela. É uma monte de pessoa. Eu não conheço a mãe dela pessoalmente, mas ela mandou para mim. A Luana já veio aqui esse ano duas vezes e eu mandei umas mudinhas para a mãe dela e a mãe dela também mandou mudinhas para mim. Está aqui, gostei muito, achei linda essa espécie de calanchoe. Essa daqui também é bem comum, mas também está aqui linda. Eu vou passar ela para um vaso. Quando eu ganho pequenas mudas sem raízes, eu gosto de usar aqui nesses potes, aquele margarina. Depois eu passo para um vasinho. Então é isso pessoal. O vídeo foi para mostrar essas plantinhas, mostrar os novos vasinhos. Hoje está essas plantas aqui nessa prateleira, na outra semana está outras. Eu estou sempre assim, cada vez que eu limpo eu fico mudando. Tá ok pessoal? Tchau, tchau e até o próximo! Tchau, tchau e até o próximo! Tchau, tchau e até o próximo! Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto